A Facene está com as inscrições abertas do vestibular e eu estou aqui para te apresentar um mundo de possibilidades. Que a Facene é a maior e melhor faculdade de saúde do estado da Paraíba, você não tem dúvidas. Mas eu preciso te contar que ela é a única que tem hospital próprio, dois centros de saúde, fazenda escola, além, é claro, dos super laboratórios, para que os alunos possam vivenciar suas práticas com a melhor estrutura acadêmica e tecnológica da Paraíba. São oito cursos de referência e com excelente conceito do MEC. Você pode agendar seu vestibular todos os dias ou pode ainda utilizar a sua nota do Enem e obter descontos exclusivos. Quer se destacar no mercado de trabalho? Então vem para a Facene. Ligue agora 2106 4777 ou acesse facene.com.br e mude o seu futuro. E olha, só como um lembrete, os centros especializados de dispensação...